Olá, muito bom dia amigos! Terça-feira, dia 14 de setembro de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Nesta edição nós vamos falar sobre o desenvolvimento genético de sementes e seus bons resultados no campo. Vamos ainda atualizar a área de pesquisas aqui no Brasil, destaque para exportações do arroz também, onde o Brasil encerrou o primeiro semestre com uma balança positiva entre importação e exportação, apesar da crise dos contêineres. Tem ainda a previsão do tempo, as atualizações do mercado agrícola e muito mais. Acessando o nosso site agrolink.com.br, você vai saber que a venda de máquinas representou 75% do faturamento da Expo Inter nesta edição. A feira encerrou agora, no último domingo, com um volume de negócios superior a R$ 1,5 bilhão. A indústria também está pedindo restrições para o uso do termo leite por alimentos de origem vegetal. Este documento foi entregue para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por representantes da cadeia leiteira. A Câmara do Cacau também rejeitou a isenção tarifária para importação de amêndoa para o atendimento aqui do mercado interno. Este pedido foi feito pela Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Na pecuária, o abate de bovinos no Brasil em 2021 é o menor de toda a década. Mato Grosso continua liderando com 15% dos abates nacionais. No café, a safra soma mais de 48 milhões de sacas. No arábica, são mais de 33 milhões de sacas. E no conilon, mais de 15 milhões. E no mercado do arroz, os preços mundiais do grão estão descendo em média 4%. Este declínio foi mais expressivo nos mercados asiáticos, especialmente na Tailândia, Vietnã e também no Paquistão. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. Então você já sabe, acesse o nosso site, acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Aqui, no AgroLink News, a gente abre o programa de hoje falando sobre a soja. Isso porque o Ministério da Agricultura divulgou, agora na segunda-feira, uma portaria que define as datas para a semeadura do grão em todo o país. De acordo com a orientação do mapa, o primeiro estado a iniciar o plantio da oleaginosa será o Acre, que deve começar a cultivar o grão a partir do dia 21 de setembro. O texto prevê que a etapa de plantio deve ser finalizada até o dia 8 de fevereiro. Por outro lado, o Amapá é o estado que começará o plantio mais tarde, de acordo com a orientação do órgão. O processo deve iniciar no dia 1 de março de 2022, encerrando apenas no mês de julho. As datas buscam os melhores períodos para a colheita, que resultam em uma maior produtividade do grão. Mais detalhes sobre esta portaria e o plantio da soja você confere em agrolink.com.br. Da soja, vamos falar sobre o arroz, onde a balança comercial fechou o semestre com saldo positivo. Ao longo deste primeiro semestre, o Brasil exportou mais arroz do que importou. E quem acompanhou esta movimentação de mercado é a repórter Aline Merladetti. Muito bom dia, Aline. Olá, bom dia, Rivas. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a produção do arroz, pois o Brasil exportou mais de 580 mil toneladas do arroz neste primeiro semestre do ano. Porém, as embarcações poderiam ter um volume ainda maior. Mesmo assim, os números apontam que o país manteve uma balança positiva, vendendo mais para o mercado externo do que comprando. O saldo entre março e agosto também fechou no azul, totalizando mais de 64 mil toneladas. Os principais importadores do arroz brasileiros foram a Gâmbia, a Nicarágua, os Países Baixos, o Peru, a Venezuela e a Costa Rica. Mesmo com resultado positivo, o setor vem sofrendo com a falta de containers, o que tem afetado as vendas externas. Na avaliação da AB Arroz, estes resultados poderiam ter sido melhores se não fosse a falta de material de transporte e alta no frete marítimo. Mais informações sobre o mercado e a produção do arroz podem ser conferidas no portal AgroLink. Rivas! Obrigado pelas informações, manhã de terça-feira. E agora, a gente confere a previsão do tempo, do agrotempo, no portal AgroLink. A previsão com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, o destaque para esta terça-feira fica para a atuação da frente fria no centro-sul do país. Essa frente fria continuará atuando de forma bastante intensa sobre a região. No entanto, os volumes de chuva diminuem no sul do Rio Grande do Sul, mas serão elevados no norte gaúcho e Santa Catarina, onde os volumes previstos são superiores aos 70 milímetros e não se descarta algum acumulado pontual acima dos 100 milímetros. As chuvas chegam de forma mais generalizada sobre o Paraná e também ao sul do Mato Grosso do Sul. Vale mencionar que os índices de instabilidade estão apontando para condições significativas para a queda de granizo ao sul do Mato Grosso do Sul, sul do Paraná, pontos isolados de Santa Catarina e de maneira mais abrangente sobre o Rio Grande do Sul. As chuvas também vão marcar presença sobre o Mato Grosso e metade norte do Mato Grosso do Sul. Entretanto, segue aquele padrão de pancadas isoladas e passageiras. Assim como nos estados de Rondônia, Pará, Amapá e Maranhão. Na região sudeste, interior nordestino, Tocantins e Goiás, o tempo terá o predomínio do sol. Na região sul, as temperaturas serão amenas, sobretudo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No centro-oeste, mesmo com as chuvas, as temperaturas estarão bastante elevadas e o tempo tem alerta para índices de baixa umidade entre o Triângulo Mineiro e oeste de São Paulo. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e uma boa terça! Muito obrigado pelas informações. Reforçando que em agrolink.com.br você confere as informações do tempo detalhada para a sua região. Agora, espaço para entrevista. Vamos falar sobre tecnologia no campo, mais especificamente a respeito das alterações genéticas para o segmento de sementes. Nós conversamos com o professor da Universidade Federal de Viçosa e um dos idealizadores do canal no YouTube Agricultura A a Z, o professor Aloysio Boren. Inicialmente, nós sabemos que o Brasil tem investido bastante na melhoria genética para a nossa agricultura. Hoje, professor, que resultados estas pesquisas estão trazendo para o agro brasileiro? Nessa questão do investimento e melhoramento de plantas, o Brasil tem realmente feito importantes investimentos nessa área já há algumas décadas. Primeiro, treinando jovens melhoristas, melhoristas que vieram em gerações passadas e que começaram a desenvolver novas variedades mais adaptadas ao solo e ao clima brasileiro. Isso nunca mais parou. Depois disso, formando cursos de pós-graduação em genética e melhoramento no Brasil, pelos quais muitos outros melhoristas se formaram, indo para os quadros de pesquisadores da Embrapa, do IAPAR, do IAC, das próprias universidades e, assim, o Brasil gerou uma massa crítica de melhoristas de plantas das mais diferentes espécies. Amendoim, soja, feijão, arroz, milho e muitas outras espécies. E com isso, nós passamos a ter as nossas próprias variedades e estas logo mostraram que o investimento em pesquisa é essencial para o fortalecimento da agricultura. Sim. E qual a importância de se investir em melhoramento genético para as plantas? A importância de se investir em melhoramento genético pode ser claramente entendido com o fato de que, até algumas décadas atrás, talvez até a década de 70, início da década de 80, as maçãs argentinas é que dominavam o mercado brasileiro. Mas, com o desenvolvimento de variedades adaptadas ao nosso clima, nós passamos de importadores a exportadores de maçã. Hoje, produzimos maçãs suculentas, crocantes, aromáticas, e, por isso, conquistamos não só o mercado nacional, mas também o internacional. Todas as culturas que, hoje, nós temos destaque, soja, café e muitas outras, decorrente do melhoramento genético de plantas que fizemos ao longo dos anos. Agora, professor, como são feitos os melhoramentos genéticos em plantas e com quais objetivos são realizadas estas pesquisas? O melhoramento genético é, de fato, uma ciência essencial, e ele é realizado ao longo de vários anos. Não se dá para se desenvolver uma variedade com um, dois, três anos. Em geral, gasta-se seis, sete, oito anos, às vezes até mais para as principais culturas, como trigo, como cevada, como arroz, como soja, como feijão, milho e outras mais. Em geral, o melhoramento é iniciado com o cruzamento entre duas variedades que reúnem características importantes. E, depois disso, nós avançamos as gerações e vamos selecionando, ao longo das gerações, gerações filiais, os indivíduos mais adaptados, os indivíduos portadores daquelas características que nós desejamos que a futura variedade tenha, em termos de resistência a pragas, resistência a doenças, teor de óleo, teor de proteína, produtividade e muitas outras características. E, ao longo desses seis, sete, oito anos ou mais, nós, além de selecionarmos, avaliamos para termos certeza de que, ao final, ao entregarmos o produto, nova variedade, para o produtor, nós temos plena convicção da sua superioridade em relação a outras variedades que elas estarão substituindo. Há setores da sociedade bastante críticos e receosos quando a gente fala sobre mudanças genéticas em plantas e também sobre os transgênicos. Estas críticas e temores, na sua opinião, têm sentido, têm fundamento? Além do melhoramento genético tradicional, o melhoramento moderno tem incorporado técnicas de engenharia genética, gerando as variedades transgênicas ou variedades geneticamente modificadas. Normalmente, para o desenvolvimento dessas variedades, são utilizadas técnicas laboratoriais, como o isolamento, clonagem, engenharia do gene, introdução desse gene, normalmente chamado de transgênico, na espécie que nós queremos melhorar. E, com isso, nós podemos desenvolver variedades que seriam impossíveis de serem obtidas através do melhoramento genético convencional, aquele em que se baseia apenas no cruzamento entre outras duas variedades. Mas essas variedades transgênicas, depois de desenvolvidas, elas passam por um crivo muito rigoroso de biossegurança e são avaliadas pelo órgão nacional chamado Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ou simplesmente CTN-Bio, composto de médicos, de farmacêuticos, de agrônomos, biólogos, veterinários, e muitos outros pesquisadores que avaliam a sua segurança, a segurança destas variedades para a saúde humana, para a saúde animal e também para o meio ambiente. Então, somente produtos seguros que são autorizados a serem implantados em larga escala e consumidos pela população. Desta forma, os produtos transgênicos que hoje nós produzimos são seguros para a população. Por fim, professor Borém, existe alguma cultura que se destaque em termos de pesquisas de melhoramento genético? O melhoramento genético tem se destacado em muitas espécies cultivadas. Soja é um deles. Soja é uma espécie nativa da Manchúria, na China, de uma região temperada. E ela foi para os Estados Unidos, os Estados Unidos veio para o Brasil, e aqui começou a ser trabalhada pelo melhoramento de plantas, mas nos primeiros anos era plantada tão somente na região sul do país. Mas com o melhoramento genético, ela vem avançando rumo ao norte do país, através do processo do que é chamado hoje de tropicalização da soja, em que ela agora é adaptada aos solos e ao clima, mas ao norte do país. E hoje, todos nós sabemos, o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, com soja sendo plantada de leste a oeste, de sul a norte do nosso país. Resultado do melhoramento genético. Mas esse progresso também tem ocorrido de forma similar em várias outras culturas, café, feijão e muitas outras culturas. Eu gostaria apenas de deixar o meu recado de que é importante as instituições fomentadoras de pesquisa do nosso país continuarem financiando o treinamento de jovens melhoristas, financiarem os projetos de pesquisa que visam o desenvolvimento de recursos genéticos, de novas variedades, para que não fiquemos para trás nessa corrida entre os diferentes países em termos de produção de alimentos. Nós estamos numa posição bem privilegiada, mas o melhoramento não pode parar, porque novos desafios ocorrem a cada ano para essas variedades como pragas, doenças, e o melhoramento genético pode introduzir nas futuras variedades resistência a esses desafios. Este então é o professor da Universidade Federal de Viçosa, Aloysio Borém. Lembrando que o professor também mantém o seu canal no YouTube, Agricultura de A a Z. Reta final do programa de hoje, agora vamos trazer os indicadores, os valores, os preços do arroz nesta manhã de terça-feira. Saca de 50 quilos do arroz irrigado está sendo vendido a R$ 79,73 em Paranavaí, no estado do Paraná, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 77,45 é o preço do arroz. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 77,45. Já em Boa Vista, Roraima, R$ 75,00. Este é o preço do arroz abrindo no mercado interno nesta manhã de terça-feira. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!